Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. E hoje vou estar mostrando para vocês como é que faz o leite condensado caseiro. Só vamos precisar de três ingredientes. Vamos precisar de leite, açúcar e água morna. Eu vou utilizar este leite aqui, o Camponesa, que vocês podem estar utilizando qualquer leite de sua preferência. E vou estar utilizando esse açúcar aqui branquinho da Pindorama. Vocês podem usar qualquer leite, menos o mascavo. Tá certo? Pronto, gente. Estão aqui minhas mesinhas. Vai ser uma xícara de leite. Estou usando aqui leite camponesa. Mostrei para vocês no começo do vídeo. Meia xícara de água morna. E uma xícara de açúcar. Vamos pegar essa misturinha e colocar no liquidificador. Pronto, gente. Está aqui minha misturinha. Eu vou estar colocando primeiro a água. Água morna. Meia xícara de água morna. Agora vou estar colocando o açúcar. Uma xícara de açúcar. E finalmente o leite. Uma xícara de leite. Minha mistura. Agora vamos bater por exatamente dois minutos. Já se passaram dois minutos. Batei no liquidificador. Está pronto o nosso leite condensado. Ainda está morno. Ele vai ficar mais grossinho que isso aqui. Nós vamos deixar descansar. Deixar esfriar totalmente. Que ele vai ficar uma textura mais homogênea. Com essa receita. Com essa receita. Vocês podem estar fazendo qualquer tipo de doce. Está certo? Espero, gente. Que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês façam em casa. Divulguem o vídeo. Mande para os seus amigos. Compartilhem. Não esqueçam de dar aquele joinha. Se gostaram do vídeo. Muito obrigado pela companhia. E até o próximo vídeo.